Como é importante começar bem? Como é importante estar bem consigo mesmo? Começar bem o dia pode fazer uma grande diferença com você. Agora, ansiedade. A ansiedade tem o poder de interferir neste começar bem, nesse se sentir bem. Porque a ansiedade rouba o nosso prazer, rouba a nossa vontade, a nossa energia. Que é aquela disposição para eu ser, naquele dia, uma pessoa maravilhosa comigo. E se eu for uma pessoa maravilhosa comigo, com certeza, tudo ao meu redor também vai ser consequência do meu estado. E administrar a ansiedade, saber lidar com a ansiedade, é fundamental para viver bem, para passar o dia legal. E, não só isso, mas ter uma experiência maravilhosa consigo mesmo. Como é importante. E a ansiedade, só você sabe, só você sente o que você sente, mais ninguém. O que te causa ansiedade? Você já parou? Já pensou o que te causa ansiedade? Porque a ansiedade, o que é a ansiedade? É aquela projeção que a gente faz. É o nosso imaginário que vai ser assim. Mas será que vai ser assim? Repara quantas situações do seu dia a dia, ou que você já projetou, que não aconteceu como você imaginou. Mas aconteceu. Porque a gente está vivo e vai acontecer. Mas não do jeito que imaginou. Então, será que não está na hora de vigiar, policiar o pensamento, as atitudes? Será que não está na hora de se atentar para isso? E, não, opa, é conversar com você. Aqui, eu não estou funcionando bem. Por que eu estou imaginando? Por que eu estou projetando? Por que eu estou criando tanto na minha mente para esta situação? Então, é o momento do agora. É o momento presente. O que existe é o agora. Então, começar a treinar. Isso é fundamental para se viver bem. Fundamental. E quem sabe lidar com ansiedade, administra bem a ansiedade, vai ter um estado, vai ter uma energia legal, vai ter uma cabeça boa, mais tranquila, mais relaxada. O corpo reflete, né? Porque o que acontece na mente, vai refletindo o corpo. O corpo fica mais leve, mais exposto, mais gostoso, muito mais energia. E menos dor. Porque a dor também está diretamente ligada com a mente que manda a informação. Porque é aquele efeito somatório. Soma, soma, soma. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. É como se eu começasse a correr, 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 não paro. Chega uma hora que o corpo vai entrar em exaustão e a mesma coisa em fadiga. Então, só você sabe o que te gera a ansiedade. Administre. Converse com você. Anote. Comece a vigiar. Administre os seus pensamentos. Não deixe a mente tomar conta de você. Seja você, o autor, você que toma conta. Mude a atitude e você vai perceber uma grande diferença. E aí o seu dia passa a melhorar. O seu dia passa a ser legal. Porque não adianta só pensar em coisas boas se as atitudes não funcionam bem. E mesmo que tenha atitudes que funcionam bem, mas a ansiedade é um vilão. Então, pensa nisso. Tá joia? Então, olha, lição de casa, administrar a ansiedade, parar de se cobrar. O que passou, passou. O que foi lá atrás não existe mais. Eu sei que a gente carrega muita coisa, mas não existe mais. Pare de alimentar a imaginação. Pare de fazer projeção. Pare de criar expectativa. E também pare de que vai ser assim, que vai ser desse jeito, mas vai acontecer. E faça o seu melhor para acontecer o melhor. Tudo funciona diferente. No final do vídeo, tem uma aula legal para você fazer para ajudar a relaxar. Também vamos mexer o corpo, mas vai relaxar junto, que é fundamental. Então, a gente tem que o quê? Integrar corpo e mente. Cuidar dos dois para que mantenha em harmonia, para que mantenha em equilíbrio. Tá joia? E outra coisa, aqui no canto, não deixa de ativar o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo, se você ativar o sininho, você vai saber que eu postei o vídeo. Então, você já fica por dentro das novidades. Então, agora eu quero ver você fazer o melhor por você. Se é que você gosta de você. Eu sei que você gosta. Então, vamos à obra e vamos praticar juntos. Porque a única maneira de fazer essa renovação, essa transformação, é colocar em prática. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. E aí Obrigado.